É, sim, nós tivemos o primeiro pedido realmente negado, no entanto, o juiz natural ontem mesmo já pediu para a prefeitura em quatro horas apresentar seus argumentos, ela apresentou ontem perto das sete da noite, então hoje pela manhã o juiz natural do caso, não o juiz plantonista que havia negado, ele deve deliberar, não sei se hoje pela manhã ou pela tarde, então, então, obviamente, se o prefeito Iriz Rezende adotar o decreto, é o nosso pedido, o nosso pedido basicamente é esse, o nosso pedido era para no mínimo sete dias, obviamente, 14 dias seria um período ideal e não eu, não nós da Defensoria dizendo isso, mas sim pelos estudos dos profissionais, dos técnicos pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, então, nossa ação acaba perdendo o objeto, ela deixa de existir se acatado pelo prefeito Iriz Rezende, se não, estamos no aguardo, enquanto isso, se não é ditado o decreto pelo prefeito Iriz Rezende, mas advindo uma decisão judicial do juiz da segunda vara da Fazenda Pública Municipal, ganha, os efeitos eles começam a valer. Ô Filipe, eu respondo, pois não. Bom dia, obrigado pela sua participação aqui, o questionamento é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele deu poder aos municípios, reconheceu, na verdade, esse poder, que já existia, mas reconheceu esse poder dos municípios, deliberarem, cada prefeito decide sobre cada cidade, a reabertura ou não. Esse pedido da Defensoria Pública não estaria extrapolando esse poder da prefeitura, ou seja, o próprio juiz plantonista, ontem, na decisão, ele alegou essa permissão do Supremo Tribunal Federal, de que cada município tem a sua deliberação própria. Como é que fica essa situação? Perfeitamente, aí até aproveito já e respondo a primeira, que realmente eu vou responder as duas perguntas. Então, cerca de 10 estados, e cerca há muito tempo no nosso país já, há um debate muito grande sobre a judicialização de políticas públicas, né? Muitas vezes, e é uma questão até pacífica, que quando o Executivo não cumpre com a sua missão em questões de direitos básicos, de políticas públicas, o judiciário pode sim intervir, e Goiás é um desses 10 estados em que está tendo essa judicialização, infelizmente. Então, o Supremo Tribunal Federal muito bem colocou essa questão, que os municípios podem sim ter a sua independência, com tanto que apresentem justificativa técnica para tanto. Mais ou menos é nesse sentido que a nossa ação civil pública. Por que nós ingressamos? Porque no domingo, perto das 10 horas da noite, havia somente 4 leitos de 114 disponíveis, e horas depois, somente 2 de 114. Questionamos, falamos da situação do colapso da rede municipal. Nós utilizamos um estudo técnico, que foi o da Universidade Federal de Goiás, do professor Thiago Anjal, da professora Cristiana Toscano. Então, nós tínhamos um embasamento e nós questionamos. O juiz natural do caso ontem abriu para a Prefeitura apresentar suas considerações, para fazer o contraditório, nesse sentido, do estudo técnico que eles têm, e ele irá decidir hoje. Então, obviamente, o Supremo Tribunal deixa os municípios decidirem, se apresentarem uma justificativa científica, técnica, para isso. Se apresentarem, então está certo. Obviamente, essa é a decisão do Supremo. No entanto, a Defensoria Pública mesmo, por exemplo, algumas semanas atrás, a diversos municípios de Goiás, nós oficiamos, requerendo quais estudos técnicos que embasaram eles a abrir, basicamente, todo o comércio. Então, é nesse sentido. Nós não estamos querendo ir além de nenhuma decisão do STF, só monitorando, fiscalizando, por assim dizer, as decisões dos executivos municipais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.